mimimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimi pra vocês, mais um canal, beleza? Eu tô fazendo isso aqui, uma textura super legal aí que eu, eu de novo esqueci o nome dela, tá bom? Tá próximo pra vocês aí na tela, beleza? Eu sabia o nome dela, mas eu acabei esquecendo. Eu tenho uma memória de, sei lá o que, memória de peixe? Memória de peixe, vocês tão ligado a relação que eu fiz aí, né? E a gente, o Nemo, sabe, né? E no caso, essa textura aqui, ela é muito legal mesmo, beleza? Galera, voltei aqui então, beleza? Vou apresentar aí, meio que eu, um file aqui, tá bom? Eu tinha gravado e não gravou e eu meio que tô frustrado agora, beleza? E no caso, eu vou pegar os índices pra vocês ali, pra eu só sair dessa T de aranha aqui, até ela tá me atrapalhando hoje, tá, ó, tá osso hoje, né? Vou te dizer. E no caso, os itens tão aqui nesse baú, beleza? Eu reparei aqui e aqui já dá pra gente tirar uma medida do que, dá pra tirar uma média, uma média de como as coisas são bonitas aqui, beleza? Nessa textura, os capacetes, cada um tem uma textura diferente aqui, fica super legal, beleza? As espadas também e o arco, que parece um drone aí, beleza? Então eu vou pegar pra vocês os itens e eu já mostro eles. Então galera, no caso, eu vou mostrar pra vocês as armaduras aqui, beleza? Uma coisa bem triste é que elas não mudam basicamente de nada quando você veste ela, beleza? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Elas ficam normais aí, mas pelo menos a textura dela por fora assim, basicamente, é bem legal mesmo. Todas ficam do mesmo jeito aí, mas eu espero que numa futura versão 2, essa textura aqui mude alguma coisa, beleza? Vou mostrar pra vocês agora aqui as espadas, galera. A primeira espada aqui é a espada de madeira aí, ela é super legal mesmo assim. Aparece até o cara segurando ela, é uma coisa bem legal mesmo, beleza? Pra você ver que a textura, ela modifica bastante mesmo a parte das espadas aqui. a de diamante fica ultra grande aí, se você colocar em primeira pessoa, você vai ver beleza? Não é nada de, nossa, que grande assim, mas é algo considerável beleza? A de pedra aí, ela fica super legal, fica com meio que esses dois apoios pra você segurar aqui a de ouro também fica quase igual a de iron, só que com os bagulho fechado, com a de iron não, com a de pedra só que com esses negocinho fechado aqui meio que os apoio. Ah, e aí a de iron fica basicamente igual a de gold, beleza? E por último aqui, galera, eu vou mostrar pra vocês os arcos beleza? Eu tô com o fove muito muito perto aqui, mas vai desse jeito aqui mesmo, beleza? Pra mostrar pra vocês até com mais detalhes aí. Os arcos são bem legais os arcos não, o arco, né? Apesar que tem um arco encantado, a gente pode considerar dois entre aspas. Deixa eu ver uma fita aqui ó, pra você que a flecha ia cair em câmera lenta, mas não cai né? Eu queria que caísse, galera e no caso o arco aqui, encantado fica super legal mesmo assim, como ele tá com um frame aqui, ele vai sair com fogo. Se você segurar no máximo assim mesmo, ele vai sair com umas partículas de estrelas, galera. E é algo super legal mesmo. Vou tentar caísse naquela flecha. Ah, quase que acertei. Boca daí, então basicamente foi isso aí daí mesmo. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e curta o surditos. Muito obrigado pelo apoio que vocês ganham de são feras. Rumo aí aos 18k ainda hoje, galera. Falta pouco mesmo. Ali tá a lua pra vocês verem que ela abriu lá no céu, beleza? É, foi um trocadilho de merda. Nossa, que trocadilho feio. Então basicamente foi isso aí daí mesmo. Falou! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.